Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo Mas não foi isso que me ensinaram Então talvez precise de uma nova lição Repita comigo Ratuna Matata O quê? Ratuna Matata Isto é, sem problemas Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isto é viver É aprender Ratuna Matata Ratuna Matata? É, é o nosso lema Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas Tem razão, veja o Pumba, por exemplo Ouça Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote Foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a sabana depois da refeição Era só eu chegar E era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai, que vexame Era um vexame Quis mudar meu nome Ah, o que que tem o nome? Me sentia tão triste Me sentia triste Cada vez que eu Ei, Pumba, na frente das crianças, não Ah, desculpe Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Bem-vindo ao nosso humilde lar Vocês moram aqui? Moramos onde queremos É, lá é onde o bumbum descansa É bonito Que fome Eu seria capaz de comer uma zebra inteira Aqui não tem zebra Um antílope? Não, não Coelho? Não Ouça aqui Vivendo com a gente, vai comer como a gente Olhe Aqui é um bom lugar para descolar algum gruio Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo Hum, hum, hum Gosto de galinha Viscoso, mas gostoso Isso são gloseimas raras , hum Uma noz muito gostosa e crocante Vai aprender a gostar É o que eu digo, garoto Esta aqui é a boa vida Sem regras ou responsabilidades Hum, é do tipo cremoso E acima de tudo, sem problemas E então? Tudo bem, ratuna matata Piscoso, mas gostoso É isso aí Ratuna matata Ratuna matata Ratuna matata Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender De acordo com as pessoas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho